Sim, sim. Certo. Então, meu nome é Mariezzi, eu vou apresentar com o Jane, sobre o artigo Exploração Rápida, né, de um gráfico temporal de grau limitado, ok? Então, não podemos apresentar na outra, na outra 15 dias atrás, né, devido a algum problema técnico, ok? Mas hoje a gente vai apresentar o máximo que a gente puder com relação às a teoria inicial que foi utilizada no artigo, ok? Então, iniciando, eu vou fazer a definição de grafo, certo? Então, considere G de VE, um gráfico que é utilizado para representar matematicamente, modelar uma rede, em que V representa o conjunto de vértices dessa rede, ou nós, e é o conjunto de arestas. Então, eu tenho esse conjunto aí, ABCD, certo? Onde os vértices é ABCD, e essas linhas que ligam um vértice ao outro são chamadas de arestas. Em alguns gráficos, as arestas carregam as informações adicionais entre os pares dos nós, e eles passam a ser chamados de gráficos ponderados ou gráficos rotulados, ou seja, toda vez que existe importância nos vértices, existe a ponderação, ou seja, eu preciso levar em consideração o que cada vértice tem para poder alcançar outro, certo? Então, esse pezinho aí, que está aí P1, P2, P3, P4, pode ser um número constante, pode ser uma probabilidade, certo? Então, por exemplo, aí, como eu tenho um gráfico, um grafo, né, em que ele não, em que ele é desconexo, observe que ele vai de A para B, ele tem a probabilidade P1. Observe que de B para A é a mesma probabilidade, porque só tem única. Então, significa dizer que nessa probabilidade aí, já tem todas as informações adicionais do vértice A e do vértice B. Então, essa probabilidade aí é uma probabilidade constante, certo? Então, quando os nós e arestas não se alteram em um gráfico, ele é chamado de grafo estático, como foi o último que eu apresentei, ou seja, você, qualquer tempo que você for olhar esse grafo, ele continua naquela mesma forma, com os mesmos vértices e as mesmas arestas, e a probabilidade dele também ali não está se alterando, certo? Quando o tempo é adicionado nas arestas, o grafo fornece uma ferramenta flexível para modelagem de problemas de natureza dinâmica. Naquele grafo que eu apresentei, como ele é um grafo estático, o tempo não é adicionado, ele fica ali fixo, tudo está fixo. Mas quando alguma coisa muda no grafo, ele deixa de ser estático, certo? Então, por exemplo, considere o conjunto de fazendas situado no oeste da Bahia. Estas fazendas são monitoradas com relação à febre afitosa, certo? A febre afitosa é um vírus que atinge gados quando um animal é infectado, ele tem que ser abatido, todos os outros animais devem ser isolados. Então, considere como gado qualquer animal que é criado para abate. Então, pode ser carneiro, pode ser porco, boi, então são vários tipos de gado, certo? Então, quando um animal só da fazenda, ele é infectado pelo vírus da febre afitosa, a fazenda é considerada infectada, certo? Então, o vírus é facilmente propagado, ele é transmitido por todo tipo de secreção do animal, certo? E por onde o animal passar, ele deixa o vírus, certo? Então, isso significa dizer o quê? Se eu tenho um animal infectado em uma fazenda, eu tenho que abater logo esse animal, certo? Porque esse animal pode, ele transmite o vírus de forma muito rápida, certo? Então, as pessoas que vão visitar essa fazenda, elas podem levar o vírus para a fazenda dela. Se uma fazenda, ela utiliza o mesmo veterinário dessa fazenda, ele é veterinário de fazendas vizinhas, ele pode levar o vírus para essas fazendas, certo? O que as fazendas utilizam quando tem infecção, eles usam cal ao redor da fazenda, né? Porque quando a pessoa sair dos limites dessa fazenda, vai pisar no cal e pode eliminar o vírus, certo? E carro que sai da fazenda pode levar vírus nas rodas, qualquer coisa leva o vírus, certo? Então, a pessoa precisa passar por um processo de higienização, quando sai da fazenda, antes de entrar em outra fazenda para não infectar a fazenda. Então, considere que uma rede de infecção por febre afetosa é identificada quando uma fazenda é identificada como infectada. Então, se eu tenho um conjunto de fazendas, a partir de um momento que uma fazenda está infectada, eu já consigo enxergar ali como uma rede de infecção por vírus da febre afetosa, certo? Nesta rede, o conjunto de fazendas é considerado como vétis e as relações existentes entre elas são consideradas como arestas. Considere como relações existentes a distância entre as fazendas, o número de animais, o tipo de gados e outras relações como o mesmo veterinário. Por quê? Porque a distância em si pode não interferir na transmissão do vírus, certo? Até se, por exemplo, em uma fazenda eu tenho uma fazenda e tem um rio que passa pela minha fazenda, ou sai da minha fazenda e passa por outra fazenda. Então, se, por exemplo, eu não sei ainda que existe a infecção, um animal infectado na minha fazenda, e esse meio animal que está infectado, ele vai beber água no rio, certo? E a baba dele cai no rio. O que é que vai acontecer com isso? Essa baba vai correr o rio e se outro animal da fazenda, e se essa baba ficar lá na margem do rio e outro animal for e outra pessoa pisar, um animal pode ser infectado, certo? Então, é um vírus de propagação fácil, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma fazenda com 5 mil cabeças de gado, e eu tenho uma fazenda que só possui 500 cabeças de gado, então a fazenda que tem 5 mil tem a maior probabilidade de infectar a fazenda que tem 500 gado, certo? O tipo de gado, por quê? Porque o caprino é considerado o animal mais suscetível à febre afetosa. Então, quando ele é infectado, ele morre mais facilmente e passa também mais facilmente o vírus, certo? E outras relações, como o veterinário que eu já falei, né, que é essa movimentação das pessoas. Então, tudo isso deve ser considerado na probabilidade no peso da aresta, certo? Então, essa rede é considerada uma rede estática e ponderada. Estática porque as fazendas que são os véticos, eles não se alteram, certo? E ponderada porque existe essa probabilidade, certo? Aí, observe, se eu for observar essa fazenda no tempo, essa probabilidade vai se alterar. Porque se as fazendas que estão mais próximas de mim, elas estão infectadas, eu tenho uma maior probabilidade de estar infectada. Mesmo que existe uma fazenda que tenha uma distância alta, grande, da minha fazenda para essa fazenda, se for distância alta. Mas se existe uma relação entre nós que não seja a distância, a probabilidade dessa fazenda infectar vai ser alterada, certo? Considera agora, como eu já falei, que o tempo adicionado à dinâmica desta rede, depois a probabilidade é alterada, como eu já falei. Então, considera aí, eu fiz esse esquemazinho, né, dessa rede, certo? Onde eu tenho ao total de oito fazendas, né, em uma determinada região. E observe que eu tenho as probabilidades acima das arestas, certo? Então, eu tenho aqui a probabilidade 2-1, que é a probabilidade da fazenda 2 infectar a fazenda 1. Mas eu também tenho a probabilidade 1-2, que é da fazenda 1 infectar a fazenda 2, como eu informei, certo? E aí eu observo todas essas probabilidades, certo? Então, observe que, se eu olho essa fazenda agora, não existe nenhum foco de infecção, faz de conta que não existe esse foquinho aqui vermelho, nada aí se altera, isso é totalmente estático, certo? Os vértices não vão se alterar, as arestas não vão se alterar, certo? A partir do momento que existe um foco de febre afetosa, esse foco de febre afetosa pode ser uma fazenda, mas pode não ser uma fazenda. Porque, por exemplo, se existir uma feira de animais, né? Uma feira de exposição de animais, e se nessa feira tiver um animal infectado, essa feira pode ser um foco de infecção, e aí a rede começa a criar sua dinâmica, certo? Porque aí eu tenho que ver como é que vai ser a relação dessa feira com as fazendas mais próximas a ela. Mas pode não ser a mais próxima, porque eu coloquei essa setinha desse foco aqui para essa fazenda. Mas ela pode atingir essa fazenda, porque possa ser que nessa fazenda aqui, ela foi expositora, ela expôs seus animais nessa feira. Então, o animal dela tem uma probabilidade alta de ser infectado. Então, existe um aresta aqui desse foco a essa fazenda, porque existe essa ligação entre essa fazenda, certo? Então, o objetivo de eu apresentar esse exemplo, era vocês entenderem o que é um conjunto, um grafo estático, certo? Um grafo ponderado, e um grafo estático no tempo, com as ponderações alterando de acordo com a dinâmica que você vai implementar nessa rede, certo? Grafo temporal. Grafo temporal ou dinâmico no tempo, são gráficos em que os vértices não se alteram, mas as suas arestas mudam com o tempo, certo? Então, considere esse grafo aqui, que eu tenho quatro vértices, certo? Vértices A, B, C e D, certo? No momento que eu olho esse grafo aqui, ele está estático, certo? Mas a partir do momento que eu olho ele como grafo temporal, essas arestas aqui mudam no decorrer do tempo, certo? Observe aqui, faz de conta que esse grafo aqui é no tempo zero, certo? No tempo 1, certo? Só existe a aresta de A para B e de C para D. As outras arestas sumiram. Quando eu olho no tempo 2, a mesma coisa. Já no tempo 3, só existe a ligação do vértice B com o vértice C. E nisso eu vou observando o que é que vai acontecendo ao longo do tempo, certo? Então, isso é um grafo temporal. Eu observar as relações, a formação de arestas no decorrer do tempo. Significa dizer que os vértices, eles podem estar se alterando de lugar, mesmo continuando sendo o mesmo, isso faz com que as arestas mudem, certo? Então, ele é formado por uma sequência de grafos estáticos no tempo, certo? Então, eu tenho, considerando o exemplo anterior, então aqui eu tenho o grafo 1, aqui eu tenho o grafo 2, o grafo 3, porque quando eu vou observar o grafo temporal, eu tenho que estar atenta que eu tenho que estudar cada um separadamente, porque eu, dessa forma, eu olhando ele como um grafo estático, eu consigo entender todas as propriedades e as dinâmicas que existem nesse grafo 1. A partir dessa estrutura que existe aqui, quando eu passar para o grafo 2, eu vou conseguir entender o porquê as arestas mudaram, certo? Então, existe uma relação entre esses grafos, certo? Entre esses grafos estáticos. Então, aqui eu tenho, nessa sequência de grafos, eu tenho GI, GI de VGI, em que os vestes não se alteram, o grafo se altera por quê? Porque o conjunto de arestas aí, ela muda com o tempo, certo? As mudanças da aresta ao longo do tempo, permite modelar problemas, cenários e sistemas nos quais os relacionamentos entre vestes podem evoluir, como eu falei anteriormente. A ordenação no tempo é muito importante para entender o comportamento do sistema em estudo. Os tempos das conexões entre os vestes e as correlações possuem efeitos que não podem ser capturados pelos grafos estáticos, certo? Mas quando eu olho cada grafo que é formada, a cada tempo que eu monitoro esses vestes, eu consigo entender o comportamento do grafo temporal. Porque o grafo temporal, eu digo que o grafo temporal é você saindo do tempo um até um tempo máximo chamado de tal, por exemplo, ou um tempo N. Então, como é que esse grafo se comporta? Eu olho ele como um grafo só, que é um grafo temporal, mas ao mesmo tempo é uma sequência de grafos, certo? Então, as interações entre os vestes devem possuir um grau de aleatoriedade e uma estrutura regular. Por que esse grau de aleatoriedade? Porque eu não sei dizer a vocês, com certeza, no próximo tempo, como estará os vestes para que existam relações entre eles, certo? Eu só posso dizer a você o que acontece agora. Eu não posso prever e nem falar nada do futuro, porque é aleatório. Eu posso dizer a você todas as possibilidades de formação desse grafo, mas eu não vou ter com certeza qual vai ser o grafo que vai ser formado. É como uma probabilidade, né? É como você jogar um dado. Eu não sei qual vai ser esse grafo, a formação desse grafo no próximo tempo que eu observar. Então, ao analisar a estrutura de uma rede temporal e um gráfico estático, sempre haverá perda de informações, certo? Porque, claro, eu estou olhando, estou deixando de olhar ele como um todo para olhar pedaços dele, eu sei olhar ele tempo a tempo, certo? Porém, em alguns casos, essa perda é insignificante, porque a partir do momento que você analisa essa modelagem mais complexa, o que é uma modelagem mais complexa, porque você vai ter que modelar gráfico estático por gráfico, gráfico por gráfico no tempo, certo? Ao longo do tempo, você vai ter uma descrição melhor do seu grafo temporal, você vai ter uma melhor análise complexa desse gráfico, certo? Você vai poder descrever melhor, falar mais do acontecimento, das relações existentes, o que interferiu nessas relações, certo? Exemplo. Considere um conjunto de carros entrando na Avenida Paralela, em Mussurunga, e chegando na Avenida Tanque do Neve, ou seja, eu estou lá, observando os gráficos, faz de conta que a gente é um drone, a gente está observando esses carros partindo de lá, como o Fórmula 1, e esses garros vão chegar a Tanque do Neve. Eu só quero observar esses carros, porque lembre-se que vai entrar carros vindo de outras pistas, né? Vindo da Orlando Gomes, vindo de Mussurunga, vindo da Avenida São Rafael, do Cabula, do Centro Administrativo, então a gente consegue observar que vão chegar outros carros, mas eu não estou interessada nos outros carros que estão entrando dentro dessa rede, certo? Eu só estou interessada nos carros que eu estou observando do início até o final. Eu sei que o destino desses carros é chegar lá no final da Avenida Paralela, certo? Que é lá na Tanque do Neve. Então, eu só estou observando esses carros, os outros não me interessam, certo? Então, ao longo do tempo, na Avenida, as ligações entre esses carros se alteram. Por que essas relações se alteram? Porque em um determinado momento, esses carros podem estar próximos e existir uma ligação entre eles. Aí você diz, mas como é que eu vou definir essa relação entre eles, né? A gente pode considerar uma rede de comunicação entre os carros, né? Que a Avonet, que é um meio de comunicação, você transmitir as informações do seu carro para uma rede, ou você pode transmitir as suas informações para o carro, para um outro carro, ou para um sensor, certo? Então, essas relações existentes entre esses carros vão ser passadas. Então, o que é que ele vai passar? Ele vai passar, eu estou num local tal, na localização tal, eu estou gastando um tanto de gasolina, eu estou emitindo não sei quanto de CO2, eu posso passar várias informações para o carro que está próximo ou para essa central, certo? Aí existe um raio mínimo, né? Que eu posso considerar dessa transmissão ocorrer, certo? Faz de conta que a gente considera esse raio de 100 metros. Ou seja, se eu estiver em 100 metros, eu consigo passar essas informações, certo? Então, observe que aqui eu estou aqui, no primeiro tempo que eu observo, estou lá entrando em um surunga, os carros já partiram, tá? Nesse primeiro momento, só existe a ligação entre esses dois carros. Esses outros carros não têm nenhuma ligação com esses dois, certo? Quando eu vou olhar no segundo momento, a aresta já mudou, as ligações já alteraram. Por quê? Porque eles aceleraram, eles podem ter se encontrado em algum momento, possa ser que esses três carros aqui estejam em um pequeno congestionamento, né? Em um fluxo de carro, ou em uma sinaleira, então eles têm uma relação, e esse carro daqui ainda não chegou perto deles, ou já passou por eles, certo? Quando eu vou olhar no terceiro tempo, as relações se alteram novamente. Então, eu vou observar esse comportamento desses carros até o final da paralela, certo? Então, eu vou ter um conjunto de grafos, certo? Onde os vértices não vão se alterar, porque são os mesmos carros que eu estou observando, esses quatro carros. E o que vai se alterar é as arestas existentes entre esses carros, certo? Considerando, eu considerando que as informações que eles vão passar, eles podem passar a informação para o outro, ou eles podem passar a informação para uma central, tá? Uma central de rede. Então, agora eu vou definir a análise assentótica de algoritmo, certo? Então, por que eu vou definir a análise assentótica de algoritmo? Porque nesse artigo ele vai analisar assentoticamente o algoritmo que ele vai fazer, certo? E ele está analisando o tempo que o algoritmo leva para fazer, para fazer, para cumprir a sua função, certo? Então, para que serve a análise assentótica de algoritmo? A análise, é uma análise matemática assentótica, ela serve para verificar o comportamento de algoritmos. Se eles são rápidos, o quanto de memórias eles utilizam, para valores grandes de N, certo? Ou seja, eu quero saber, será que se eu colocar um N grande, N grande é um N grande mesmo, né? Mais de 5 mil, mais de 5 mil informações. Será que se eu colocar uma informação de 5 mil, 5 mil vértices, por exemplo, em quanto tempo esse algoritmo vai conseguir cumprir com as tarefas dele, certo? Quanto de memória ele vai precisar utilizar? Então, a análise assentótica ela vai avaliar isso, ela vai comparar esses algoritmos, né? Então, as funções assentóticas que são utilizadas para comparar esses algoritmos são classificadas em ordem assentótica. Então, eu tenho a ordem O, né? Que são, dada duas funções assentoticamente não negativa, F e G, certo? Dizemos que F é igual a O de G, se existe um número positivo C, tal que F de N é menor ou igual a C de G de N, certo? Observe que, como essas duas funções aqui, elas são assentoticamente não negativas, né? Porque elas são assentoticamente não negativas, elas podem ser negativas, mas assentoticamente elas não são. Por quê? por causa de N, porque quando eu tenho um N muito grande, eu considero que tudo funciona perfeitamente, certo? Então, eu estou querendo dizer o quê? Que essas funções aqui, no máximo, elas vão ser iguais, mas F de N sempre vai ser menor que G de N, o que vai influenciar para eu saber se F de N é menor ou igual que G de N vai ser esse Czinho aqui, certo? Ou seja, se existem números positivos C e N, tais que F de N seja menor ou igual a C de G de N para todo N maior que N zero, certo? Ordem ômega. Dada duas funções assentoticamente não negativas, F e G, dizemos que F é igual a ômega de G, se existe um número positivo Czinho, tá? Porque F de N é maior ou igual a C de G de N, certo? Então, esse Czinho agora, ele vai definir, esse Czinho não é o mesmo Czinho da ordem O, ou, né? Eu deveria colocar um Zinho aqui ou então outra letrinha para informar que esse C eu tiver, elas podem ser iguais se esse C for igual a 1, mas esse F de N, eu vou dizer que ele tem, que ele é maior que ele na ordem ômega, se esse F de N vai ser maior ou igual a C de G de N, para todo N suficientemente grande. Então, eu vou avaliar se eles são grandes nesse momento, né? Se uma função é maior que a outra, certo? Se um algoritmo funciona melhor que o outro. Então, se F de N for maior ou igual que C de G de N, eu digo que ele está na ordem ômega. Ordem teta. Dada as duas funções acitoticamente não negativas, F e G, dizemos que F igual a teta de G, que F é igual a teta de G, se F é igual a O de G, e F é igual a ômega de G. Eu estou querendo dizer que se, ou seja, se F é igual a teta de G, significa que existe números positivos C e D está aqui. Gente, não saiu a igualdade aqui, eu não tinha observado. Então, significa dizer que F de N é maior ou igual a C de G de N, e que é menor ou igual a D de G de N. Ou seja, F de N vai extrair entre C de G de N e D de G de N, certo? Esse C de G de N significa dizer que ele é O de N, certo? Que ele é melhor que O de N e ele é melhor que ômega de teta, ômega de D de G de N, certo? Ele está entre as duas, ou seja, se ele tiver ordem teta, ele é melhor do que O de G e ele é menor do que ômega de G, então ele é superior, então ele é igual a teta G. Acho que não ficou muito legal essa explicação, não. mas acho que deu para entender um pouquinho. Então vou passar agora para a Jane dar continuidade até um certo, uma certa parte da explicação. É só vocês estão me ouvindo? Está aparecendo a apresentação? Apareceu, sim. Tá, eu vou só pedir desculpa se o barulho aqui externo atrapalhar, é que eu estou numa ilha, então está passando um trator aqui toda hora, desde de manhã, então de vez em quando talvez vocês ouçam aí. Bom, então como a Mariese já falou aí, o grafo temporal ele pode ser visto como um grafo, né, cujas arestas elas podem mudar ao longo do tempo e tempo nesse caso ele vai se referir a um intervalo composto por passos de tempo discreto, onde o número de passos contido nesse intervalo vai representar aí a vida do grafo, né. Então a partir de agora a gente vai começar a destrinchar o artigo que a gente vai trabalhar no decorrer das apresentações. Então, nesse artigo os autores eles veem o grafo temporal como uma sequência de grafos estáticos, né, como o Mariese mostrou naquele exemplo lá dos veículos, né, quando você analisa um grafo temporal você analisa grafos estáticos por pedaços. Então, eles definem no trabalho que existem vários modelos de grafos dinâmicos, né, ou temporal e para esse trabalho eles consideram o problema de calcular um passeio em torno de um grafo temporal que visita todos os vértices do grafo no menor tempo possível. Então, o objetivo desse trabalho é justamente esse, calcular um passeio em torno de um grafo temporal que vai visitar todos os vértices e ele vai fazer isso no menor intervalo de tempo possível. Então, ele é um trabalho que vai tratar aí do problema da exploração temporal em grafos temporais. Ao longo do trabalho, os autores, eles discutem alguns esquemas de exploração em grafos temporais com variados tempos de chegada e diferentes complexidades, né, por isso que Mariese, ela acabou de mostrar aí rapidamente essa questão das complexidades do algoritmo. E aí, a gente listou essas três contribuições principais do artigo, que é calcular um esquema de exploração, ou seja, ele vai calcular um passeio que visita cada vértice de um grafo em pelo menos uma vez, de forma que a etapa do tempo de chegada no último vértice, ela seja mínima entre todos os esquemas possíveis. ele vai mostrar também que para qualquer grafo classificado de grafos temporais delimitados por graus, pode-se garantir que existe um esquema de exploração W, em que o seu tempo de chegada seja O, D, log de D, N ao quadrado sobre log N, onde D, ele é o diâmetro dinâmico do grafo. E esse tempo que ele dá aí como O, D, log de D, N ao quadrado sobre log N, ele acontece quando D, ele for dado como uma função de N, mas se D for uma constante esse tempo vai mudar, ele vai ser de O, N ao quadrado log de N. Além disso, a gente notou também que os autores eles trazem nas contribuições diversos estudos que definem diferentes limites superiores no tempo de chegada a partir de um conjunto variado de observações. Por exemplo, eles falam que um grafo temporal que está conectado em cada passo, ou seja, que existe uma aresta ligando cada vértice, ele pode ser no máximo, o diâmetro do grafo ele pode ser no máximo N menos 1, o que vai implicar em um limite de tempo de chegada de O de N ao quadrado, no pior caso. Eles mostram ainda também que existe uma construção explícita de uma família de grafos temporais, onde qualquer esquema de exploração tem o tempo de chegada de ômega de N ao quadrado. Então, no decorrer do artigo, eles apresentam um conjunto de definições que eles consideram como essenciais para a formulação do problema geral da exploração temporal, que é o que eles tratam no artigo. A primeira definição deles é a que trata da definição de um grafo temporal, que já foi falado no início da apresentação. E depois ele traz o conceito de passeio temporal, ele fala de passeio temporal. Só que, antes de falar do passeio temporal, a gente trouxe aqui só relembrando o que é um passeio em um grafo. Então, um passeio, a gente chamou aqui ele de P, através de um grafo, consideramos que esse grafo aqui, ele é o grafo G, ele é uma sequência de vértices, onde ele parte do vértice inicial, que a gente chamou de V0, e ele vai até o nosso vértice final, VK, em que pode haver repetição de vértices e aresta. Então, num passeio, eu posso repetir tanto o vértice quanto a aresta. E aqui a gente colocou dois exemplos. O passeio, ele parte do meu vértice inicial, meu V0 aqui, sendo U, e ele vai até o meu vértice final, que aqui a gente denominou de W. Então, a gente tem um passeio partindo de U até W. Então, nesse primeiro passeio aqui, a gente tem saindo de U, passando por 1, 7, 5 e W. E o nosso segundo passeio, ele parte de U, passa por 1, 7, 2, 5, retorna para 7, volta para 2, volta para 5, e vai para W. Então, esses dois exemplos aqui, eles são exemplos de passeios, mesmo eu repetindo o grafo, o vértice, e repetindo a aresta. O que que acontece? Que no meu primeiro exemplo, o meu passeio, ele é um caminho, porque eu não repeti nenhum vértice. Eu segui do U, 1, 7, 5 e W, sem repetir o vértice. E o meu segundo passeio aqui, ele não é um caminho, porque eu faço a repetição do vértice. Quando eu chego aqui no meu vértice 5, eu volto para o meu vértice 7, no vértice 2, até chegar no W. Além disso, um passeio, ele pode ser fechado ou aberto. Um passeio fechado, ele é dito fechado, se ele tem um comprimento não nulo, e o vértice de origem é o mesmo vértice de destino. Quando o vértice de destino é diferente do de origem, chamamos de passeio aberto. Então, novamente, aqui a gente tem um grafo, e a gente tem dois exemplos de passeio. Esse meu primeiro passeio, ele é dito aberto, porque ele parte de A, visita todos os vértices, e termina aqui em F. Ele faz uma repetição de vértices, que eu não vou repetir aqui para não ficar atrapalhado, mas vocês podem observar aí no exemplo, ele parte do A e encerra no F. E o meu segundo exemplo, ele parte do A, ele visita todos os vértices, o B, o C, o D, o E e o F, não necessariamente nessa ordem, né? E ele retorna para o meu vértice A. Então, esse passeio é fechado, porque ele partiu de A e ele retornou para o meu vértice A. Bom, aqui a gente trouxe também a definição do caminho mínimo em um grafo. Um caminho, chamado aqui de C, ele é dito C mínimo, se não existe outro caminho que tenha a mesma origem e o mesmo término que C, mas que tenha o menor comprimento de C. Então, aqui a gente tem o caminho U175W, ele é dito o caminho mais curto, partindo de U para chegar a W, ele é o caminho mais curto para eu chegar, né? Ele tem um, dois, três, quatro, ele dá quatro passos aqui para chegar em W. E eu também tenho uma outra possibilidade de chegar em W partindo de U, que é passando por um, sete, dois, cinco. Peraí como é que eu me atrapalhei. Um, U, um, sete, dois, cinco e W, é isso. Em vez dele do sete, ele parte para o cinco, ele passa no dois, para depois ele descer para o vértice cinco e partir e chegar no meu vértice de destino, que é o meu vértice W. Então, no meu primeiro exemplo, eu tenho o caminho mais curto, porque eu caminhei menos para chegar em W. E esse segundo exemplo, onde ele também visita o vértice dois, ele não é considerado um caminho mínimo, porque ele tem uma aresta a mais ligando os vértices para que ele chegue no meu vértice W. E uma outra definição é a de diâmetro de um grafo. O diâmetro de um grafo, ele é a maior distância entre dois vértices. Para achar o diâmetro de um grafo, o primeiro encontro é o caminho mínimo entre cada par de vértices e o maior comprimento de qualquer um desses caminhos é o diâmetro do grafo. Então, novamente aqui, nesse mesmo grafo, a gente tem que o diâmetro desse grafo aqui é quatro, porque o caminho dele, o menor caminho dele vai ser por um, sete, cinco e W. Então, a gente teria que o diâmetro desse grafo aqui é quatro. Bom, e agora é passeio temporal. Bom, um passeio temporal, representado aqui por W, através de um grafo temporal chamado G, ele é dado como uma sequência alternada de vértices e pares de arestas no tempo. De modo que ele parte do meu vértice inicial, na minha aresta inicial, no meu tempo inicial, e aí ele vai seguir no meu vértice 1, aresta 1, tempo 1, e assim sucessivamente até ele chegar no meu vértice de destino. Então, a gente tem aqui, o tempo inicial, ele tem que ser menor que o tempo no meu vértice 1, que vai ter que ser menor que o meu tempo no vértice K menos 1. Isso de modo que um agente, um agente, ele pode ser qualquer coisa, no exemplo que Maria Eze deu, o agente poderia ser um carro, no exemplo que ela deu, o agente era um carro, pode ser uma pessoa, ou a gente pode ser qualquer coisa, a depender do cenário. Então, ele possa atravessar, no máximo, uma aresta por intervalo de tempo. E cada par de aresta-tempo, que é representada aqui por EJ e J, ele vai denotar a travessia da aresta EJ no meu vértice, do vértice VJ para o vértice VJ mais 1 no meu tempo IJ. Tá? Então, para que a espaceio seja possível, a minha aresta EJ, ela deve estar presente no conjunto, no meu grafo, né, no meu conjunto de vértices e aresta. Ou seja, essa aresta, ela precisa pertencer ao conjunto de arestas E e J. Bom, dizemos que um passeio W, ele parte no tempo I0, que vai ser igual a gama W, e chega no tempo IK-1 mais 1. Esse tempo a gente vai denominar de alfa W. Sendo que o gama W, ele vai se referir ao tempo de partida, e o alfa W, ele vai ser o tempo de chegada desse meu passeio. Então, seja T0 menor ou igual a gama W, um intervalo de tempo arbitrário, ou seja, um intervalo de tempo qualquer, e assuma que um agente, qualquer coisa, ele espera no meu vértice V0 por passos de tempo gama W menos o meu tempo, o tempo que, o vértice em que ele espera para partir na caminhada. antes de atravessar a aresta, é zero, que vai ser a minha primeira aresta. Considere que é a diferença alfa W menos TO com uma duração de W. Então, aqui a gente representou dessa forma. Esse T0, ele é o tempo que o agente, ele está esperando para iniciar a caminhada. E esse gama W, ele representa, de fato, o tempo de partida. E o alfa W é o tempo de chegada. Então, de T0 a gama W é o tempo que ele está esperando para atravessar a aresta E0, que vai ser a minha primeira aresta. E o tempo que vai de T0 até alfa W é o tempo de duração do meu passeio, chamado de W. bom, depois ele traz o lema de, não sei se pronuncia, ela é Bach, Hoffman e Kamer. Seja G um grafo temporal e suponha que ele esteja conectado em cada etapa, ou seja, suponha que a aresta está ligando todos os vértices. Então, um agente situado em qualquer vértice, desde que esse vértice, ele pertença ao meu conjunto de vértices, em qualquer tempo, ele pode alcançar qualquer outro vértice que também pertença a esse conjunto de vértices. e no máximo V menos 1 igual a N menos 1 passos. Ou seja, a quantidade de vértices menos 1. Pois esse menos 1, ele é, ele faz esse menos 1 porque esse 1 representa ele mesmo, o próprio vértice. Então, aqui a gente trouxe a prova desse lema. Então, considere esse grafo com sete vértices e sete e oito arestas. Então, qual é o máximo de passos para ir de U até W? Sendo que nesse esquema de exploração, eu tenho que visitar todos esses vértices em pelo menos uma vez. Bom, então, como o lema diz, essa quantidade de passos vai ser a minha quantidade de vértices menos 1. Menos 1 porque esse 1 representa o vértice de onde eu estou partindo. então, para eu visitar todos os vértices, o número de passos que eu daria aqui seria, eu partiria de U, iria para 1, 7, 2, 4, 5 e W. São 6 passos aí que ele dá, né? São 7 vértices menos 1 ele vai dar 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Conseguiram entender? Eu parto de U, visito 1, 1 passo, 2 passos no 7, 3 no 2, 4 no 4, 5 no 5 e 6 no W. Então, o número de passos para eu ir de U a W vai ser aí 6. Bom, esquema de caminhada é uma outra definição. Dizemos que uma caminhada W ele é um esquema de exploração se para todo V pertencente ao meu conjunto de vértices existe algum VI pertencente à minha caminhada tal que V ele seja igual a VI. Além disso, W ele é dito ser o mais avançado se atingir o enésimo único vértice de V pertencente a V no tempo alfa W que é o meu tempo de chegada. E se não houver outro percurso temporal que a gente chamou de W' tal que alfa de W' seja menor que alfa W. Ou seja, W ele só vai ser um esquema temporal se ele chegar no vértice no meu último vértice no tempo de chegada a alfa W. E ele fizer isso no menor tempo possível. Então, se eu tivesse por exemplo um W' que aí seria por exemplo uma outra caminhada nesse meu grafo e W' ele tivesse um tempo de chegada menor do que alfa W então W' ele passaria a ser o meu esquema de exploração temporal e não mais W. Concatenação de caminhada temporal definimos dois percursos temporais W e W' para serem compatíveis sob concatenação se o tempo de partida de W' for maior ou igual ao tempo de chegada de W. Ou seja, gama de W' ele é maior ou igual a alfa de W' e também se W' ele afasta-se do mesmo vértice em que W chega. O resultado dessa concatenação é a caminhada obtida seguindo W e W' diretamente depois. Então, aqui a gente teria dois percursos temporais onde eu teria aqui o tempo que o agente espera para iniciar a caminhada o tempo que ele inicia a caminhada e o seu tempo final o tempo que ele terminou essa caminhada. Então, se eu tivesse aqui no meu percurso W' W' ele precisa ter um tempo maior ou igual o tempo de chegada de W. Então, eu tenho aqui esse tempo em que o agente espera para partir no percurso e aqui o tempo que ele parte no percurso que vai ser igual ao tempo de chegada de W. Então, na concatenação o que ele faz é unir esses dois percursos temporais para poder formar a caminhada temporal. Me tira dúvida? Sim. Você está falando que o tempo de partida de W' é maior ou igual do que o tempo de chegada de W. E aí, o exemplo, por exemplo, nesse caso, é quando ele é igual. Se ele fosse maior, estritamente maior, não fosse igual, você ia contar esse overlap dele, você ia contar ou você ia meio que fazer uma normalização de... Você sabe? Mariese, ajuda? Professor, sinceramente, no artigo eu não... não vi se eles consideram, mas eu creio que eles vão considerar do tempo que ele encerra a caminhada e ele vai contar daí, para o próximo tempo. Deixa eu ver isso, Mariese, tem um entendimento diferente. Como é uma união, como se ele tivesse... É a união de tempos, né? Então, como ele fala que esse gama de W' ele pode ser igual ou maior à alfa de W, ele pode ser igual, mas ele pode ser maior. Se ele for estritamente maior, também funciona. Porque é como se você tivesse dois conjuntos diferentes e você vai unir esses dois conjuntos. Então, o que ele quer na caminhada, apesar da gente considerar o tempo, é o caminho, o passeio que ele fez para chegar de, por exemplo, de A até Z, linha em W, e o caminho, por exemplo, de A até L, certo? E quando ele vai fazer W' ele vai fazer de L até Z. Não importa o tempo que ele começar a sair de L, entendeu? Porque ele vai unir os dois períodos. O importante para ele é estar saindo daquele, fazendo um caminho e que esse caminho possa ser unido. Não importa o tempo que o outro comece. Beleza. Beleza. Bom, e o problema da exploração temporal? Bom, um dos problemas de exploração temporal ele é dado como um par G vezes zero, onde G ele é um grafo temporal arbitrário com tempo de vida tal, maior que V de G ao quadrado, igual a N ao quadrado. e esse V zero ele pertence ao conjunto de vértices e é o meu vértice inicial. O problema, então, ele vai requerer um passeio temporal que a gente vai estar sempre chamando de W, de forma que W ele seja um esquema de exploração temporal, né? Ele faça isso no menor tempo possível. E que também ele seja o primeiro e inicie nesse vértice v zero. Nota-se que qualquer algoritmo utilizado para resolver o problema, ele vai conhecer de início a estrutura do grafo em que cada etapa de sua vida, a estrutura do grafo em cada etapa de sua vida. Ou seja, ele vai conhecer a estrutura dinâmica da aresta do grafo temporal que é definida antes. Então, o algoritmo ele precisa conhecer inicialmente essa estrutura dinâmica da aresta no grafo. Bom, então, essa parte aqui a gente vai continuar com as definições, só que voltando a atenção para instâncias restritas do problema de exploração temporal em que o grafo de entrada ele é de grau limitado em cada intervalo de tempo, né? Então, aí a gente segue já para as definições finais antes dele começar a entrar no problema dele de fato. então, essa parte aí Mariese vai dar continuidade agora. Ok. Pessoal, a gente começou exatamente quatro horas, não foi? Então, a gente ainda tem vinte minutos. Então, vamos lá. grafo temporal de grau limitado. Estamos escutando direitinho? Sim, estamos escutando. Ok. Então, seja GD, né, um conjunto de vértices estáticos, né, com grau limitado D, ele é considerado um grafo temporal de ordem V de G de D igual a N e tempo de vida tal. ou seja, ele está querendo dizer que ele tem um conjunto de vértice que é igual a N e ele vai terminar a jornada dele, o caminhão dele temporal no tempo tal, certo? Esse grafo temporal. Diz-se que o grau de GD é limitado por DC para todo I, ou seja, para qualquer tempo, certo? Para qualquer tempo, ou seja, para qualquer grafo estático, o máximo do vértice pertencente a V de GDI do grau de GDI de V é menor igual a D. Ele está querendo dizer que o máximo dos graus de todos os vértices estáticos que ele vai observar nesse grafo temporal tem que ser menor igual a D. Ele quer saber qual é o máximo do grau de cada um desses vértices, certo? Ele tem que ser no máximo D. Quem é D? D vai ser o D vai ser o diâmetro do grafo, certo? Então, ele quer maximizar esse tempo, certo? De caminhada, certo? Em que D pode ser dado como uma constante ou alguma função de N, como o Jane explicou lá no início. Então, considere o particionamento do conjunto de vértice V de um grafo temporal delimitado por grau de D em partes distintas T e L, tais que T igual a L e vai ser igual a V de GD. Então, eu tenho aqui o meu conjunto V, certo? Que são todos os vértices que estão no meu grafo temporal, certo? Eu vou pegar esse conjunto de vértices e vou dividir ele em conjuntos de juntos. O que significa conjuntos de juntos? Conjuntos de juntos significa dizer que eu pego, divido o meu conjunto em subconjuntos onde os elementos que estão em um dos conjuntos não podem participar de outro conjunto, certo? Então, significa dizer que a interseção de L com T é igual a zero. Não existe nenhum elemento que participa dessa interseção desses dois subconjuntos, certo? E a união deles dois vai ser V, ok? Considere T como um conjunto terminal contendo T igual a K vértices terminais o zinho pertencente a T e L como um conjunto restante contendo L igual a N menos K vértices restantes chamado de Vzinho pertencente a L. Então, o zinho são os vértices que pertencem a T e o zinho são os vértices que pertencem a L. T, ele conterá inicialmente o conjunto de todos os vértices não visitados em GD. Certo? Enquanto L vai conter os outros vértices inclusive V1 porque V1 já foi visitado. Certo? O objetivo é formar KD pares ordenados de juntos de vértices terminais U e U linha de modo que haja uma caminhada temporal por GD que se afasta de U chega U linha e tem duração não superior a O, D, N de K. Certo? O que ele está querendo dizer? Que ele vai fazer uma caminhada temporal mas ele vai fazer essa caminhada temporal dentro do grupo T. Certo? Por que no grupo T? Porque ele está dizendo aqui que o meu U e U linha são elementos de dentro do meu conjunto T. Então, ele quer fazer uma caminhada de um vértice que pertence a T a outro vértice que pertence a T. Certo? Então, ele está dizendo que a duração dessa caminhada não é superior a O de DN dividido por K. Por quê? por K Onde K é o número de elementos que tem no conjunto T ou seja é o número de vértice que tem T N é o conjunto de vértice total e D é o diâmetro do gráfico. Certo? Se esse D é uma constante isso aqui vai ficar N sobre K certo? Então, isso aqui vai depender do número de elementos que eu tenho em T para ele ter essa duração. Certo? Então, ele vai ter uma duração superior a esse O de DN sobre K. Então, os vértices alcançados por essa caminhada formarão o conjunto T', ou seja eu estou lá no meu conjunto T faço a caminhada de 1 a 1 e eu vou ter o conjunto T' desses vértices que eu passei para chegar a 1 Então, T' está contido em T porque tem vértices que não foram visitados e os vértices não alcançados ou seja os vértices que não foram visitados nessa caminhada serão removidos todos para L certo? Então, assim T vira igual a T' Então, novos pares são formados entre aqueles vértices que foram passados para L novamente obtendo assim uma nova coleção de caminhadas Cada uma das caminhadas pode ser concatenada com exatamente uma das caminhadas obtidas anteriormente Então, eu vou fazer sempre a caminhada de 1 a 1 linha certo? E nessa caminhada eu vou verificar vou fazer essa caminhada em T certo? Os elementos que sobrar eles vão para L Quando chegar em L os elementos que estão lá em L de T eles vão normalmente se juntar em par certo? Então, eles vão fazer outras caminhadas então eu posso ter uma caminhada saindo de L mas lembrando que essa caminhada só pode ser feita com elementos de T certo? Então, a aplicação repetida deste processo ele formará a base de abordagem deste artigo de exploração geral eventualmente nos permitindo explorar teta de log de DN vértice em etapas O de DN Ok? Então caminho alcançável né? Porque ele falou de caminho como ele vai precisar de caminho temporal vou definir o que é um caminho alcançável Então, o caminho de X para Y é dito ser alcançável se existir um caminho C de X para Y isso significa que Y é alcançável de X via C ou seja através desse caminho C X consegue alcançar Y certo? Então por exemplo eu tenho esse grafo aqui então o caminho Z de A até E então eu posso considerar de A até E A D B C E Certo? Então se eu considerar A, B, C A, B, C, E é dito ser alcançável pois alcança E através de Z Então A alcançou E através desse caminho Z que é esse caminho aqui Então A consegue chegar em E através desse caminho Olha o caminho Z1 que é esse mesmo caminho A, B, C, E ele não alcança F logo ele não é alcançável de A para F Certo? Então o caminho alcançável é que eu consigo chegar de um vértice para outro fazer uma caminhada de um vértice para outro e eu consigo alcançar ele nesse caminho Se nesse mesmo caminho eu não consigo chegar a um vértice que eu quero que eu quero explorar ele não é alcançável eu não consigo alcançar esse tal vértice através desse caminho caminho alcançável em G de D ou seja eu quero estou observando agora um caminho alcançável num gráfico temporal delimitado pelo diâmetro certo? pelo número de de vértices que eu tenho no caminho então a caminhada do vértice X para o vértice Y começando no tempo L terminando no tempo T' com L e L' dentro do tempo T T' certo? ou seja L e L' está dentro desse tempo aqui maior ou seja eu estou saindo de T a T' certo? mas eu quero alcançar sair de X e chegar a Y dentro desse tempo aqui então eu vou sair de X em L e vou chegar em Y em L' certo? então essa caminhada é um conjunto alcançável R de X de T' igual a Y ou seja esse conjunto R de X eu consigo alcançar Y certo? e Y pertence ao meu conjunto V ok? então o caminho alcançável eu posso começar no tempo em um tempo e terminar em outro tempo lembrando o que? que quando eu falo tempo em outro tempo eu estou olhando para outro vértice porque eu tenho um conjunto de grafos estáticos então possa ser que no outro nesse tempo entre L e L' arestas são formadas e arestas são desfeitas certo? então nesse caminho eu vou procurando uma forma de chegar a Y por esse caminho por esse grafos que são formados nesse decorrer desse tempo então um par alcançável um par ordenado de vértices terminais U e U' é um par alcançável se U' pertencente a R com T e T' entre 1 e tal quem é 1 e tal? 1 é quando eu estou lá começando estou lá ou a gente está começando a esperar para ele começar a primeira passo dele certo? tal é o último passo que eu tenho no meu grafo temporal último tempo certo? então T e T' está entre esse intervalo aqui do grafo temporal certo? possa ser que T seja o tempo por exemplo faz de conta que o tal aqui é em 100 minutos certo? e esse tempo T aqui vai ser no tempo 30 e no tempo T' aqui vai ser no tempo 31 certo? então eu quero eu estou dizendo que o Linha ele é alcançável por U até o tempo 31 certo? então observa no exemplo acima os pares FE FE ou seja E é alcançável por F certo? porque eu tenho essa setinha agora EF não é um par alcançável porque E não tem uma setinha saindo de E para F então eu não alcanço F F só alcança E certo? AD ele é um vértice mutuamente alcançável porque A alcança D e D alcança A certo? o conjunto DE na verdade essa aresta aqui não existe então D não alcança E e nem E alcança D certo? então a gente só vai dizer que um par de vértices ele é alcançável e se existe uma aresta saindo esse grafo é um grafo direcionado porque eu tenho arestas direcionadas mas se ele não fosse arestas direcionadas significaria dizer que por exemplo nesse caso aqui D alcança E e E alcança D certo? mas no grafo direcionado já é diferente conjunto inicial um conjunto inicial H de V é um conjunto de vértices terminais restantes em L certo? então lembre que eu tenho aqui L e eu tenho aqui T certo? T eu vou fazer um caminho aqui T é isso que o esquema ele quer fazer ele quer fazer uma caminhada aqui de um vértice para outro certo? os vértices que ele consegue alcançar certo? eles vão partir para cá e os outros vão terminar ficando aqui os não alcançados certo? então ele está dizendo que dentro desse conjunto L vai ter vértices aqui que vão pertencer a T então por exemplo eu faço a caminhada de V9 até V7 então eu vou fazer V9, V4 e V7 que é um caminho mais curto certo? então sobrou V2 e V6 eu vou e passo V2 e V6 para cá certo? então se eu vou ficar com V9, V4 e V7 então T linha agora que era V9, V4 e V7 passou a CT certo? e V2 e V6 passou para cá quando eu olho o L agora existe um conjunto de vértice que pertence a T que está em L que é V2 e V6 certo? então para qualquer vértice terminal o zinho pertencente a H de V que é esse conjunto com V2 e V6 implica que Vzinho que pertence a R de U ou seja Vzinho pertence a esse daqui a esse conjunto daqui certo? e U ainda não pertence ao par alcançável ou seja eu estou aqui em L certo? V2 e V6 ainda não são alcançáveis não são pares alcançáveis então ele está aqui dentro e ele pertence a H de V ou seja porque H de V é um conjunto que está em L de elementos de T que ainda não foram alcançados por essa razão existem passeios temporais em G partindo de todo o zinho pertencente a H de V e chegando em V ou seja eu posso pegar aqui esse V2 faz de conta que V2 está aqui pegar V2 e fazer um caminho para alcançar V6 mas passar por um elemento de L certo? e é isso que ele quer dizer nesse conjunto inicial que eu posso ter um conjunto T dentro de L que eu posso querer fazer um caminho e eu posso passar por um elemento de L ok? então propagação de um vértice terminal seja o zinho pertencente a T um vértice terminal definimos como propagação de U como número de conjuntos que L que L aparece em L ou seja número de caminho que ele aparece aí você diz assim mas Mariese como é que ele vai aparecer em vários caminhos de L lá em L se L for removido e os conjuntos são de juntos aí você para e pensa lembre que a gente está falando do tempo nós temos gráficos estáticos então às vezes as arestas aparecem às vezes as arestas não aparecem então por exemplo a aresta apareceu no tempo 1 eu não ele não foi ele não foi usado ele vai para L certo? aí chega no tempo 2 essa aresta continua lá eu consigo alcançar L alcançar U aí U volta para T certo? no outro tempo U não existe mais aresta de U certo? aí eu estou querendo fazer o caminho não consigo passar por U U volta para L então dentro de L eu posso ter vários conjuntos e nesses vários conjuntos U está lá porque nessa de colocar aresta de tirar aresta ele passa a pertencer a vários conjuntos dentro de L certo? devido a essa existência de aresta e retirada de aresta aí ele consegue propagar uns caminhos certo? função potencial considera o intervalo de tempo habitário Tzinho e seja Izinho o intervalo de tempo atual ou seja eu estou aqui nesse intervalo de tempo T certo? atual e Tzinho é um tempo habitário entre esse dentro desse tempo atual porque o que é o tempo atual? eu estou aqui agora em 17 horas e 8 minutos mas 17 e 15 ainda é o tempo atual então Tzinho pode estar dentro desse tempo atual ou seja se eu estou falando 17 e 15 então 17 e 12 pode ser esse Tzinho certo? então vamos considerar esse intervalo de tempo além disso seja L0 L em L e 2 conjunto de vértices restantes em L ou seja existe 3 conjuntos de T que estão em L certo? sendo que nesse conjunto aqui H de V eu tenho zero elementos T certo? nesse daqui eu tenho um elemento de Tzinho e nesse elemento eu tenho dois elementos de T certo? função potencial FI denotamos para o P de I de V o valor potencial do vértice V no tempo I e o definido da seguinte forma P de I de V vai ser igual a 1 se Vzinho pertence ao primeiro conjunto que eu vou observar se ele está lá se ele estiver nesse conjunto L0 ele vale 1 se ele pertence ao conjunto L1 ele vale 2 se ele pertence ao conjunto L2 ele vale 3 certo? então isso eu estou olhando aqui essa função potencial agora a função potencial é o grafo temporal dado o grafo temporal de grau limitado G de D a função potencial é dada por FI de I de T de GD que vai ser a suma dessa função potencial certo? desses grupos em que Izinho vai pertencer a T e a Tau lembrando que Izinho é o tempo atual Tau é o final da caminhada e Tzinho é o tempo habitário que eu não sei quem é aí então faz de conta lembrando aqui T Tau vai ser por exemplo 17,20 certo? Izinho é 17,8 e Tzinho vai ser 17,5 certo? então eu estou olhando nesse tempo aí nesse tempo e eu quero somar essa função potencial nesse L0 porque a todo momento isso está mudando a cada vez que eu observo é um tempo ou seja eu vou observar agora o grafo e aí o Vzinho está onde? ele está ele está perticente L0 ele está perticente L1 ele está perticente L2 nesse momento porque o que que vai definir se ele pertence ou não é se ele tem ou se ele não tem aresta naquele tempo certo? então se assumimos que começamos a rastrear o valor de nossa função potencial a partir de algum tempo T de modo que nenhum Vzinho pertencente a L pertence ao conjunto alcançável de qualquer Vzinho pertencente a T no tempo T então inicialmente a função potencial temporal é igual ao conjunto L certo? ou seja porque ele é igual a L porque não existe nenhum elemento do conjunto T dentro de L naquele momento certo? ou seja não existe nenhum elemento alcançável ok? além disso perdi de V ele é menor igual a 3 para qualquer Vzinho para se sentir a L e L é menor igual ao número de V certo? porque L é menor quanto é que ele vai ser igual? quando não existir nenhum elemento que foi alcançável em T então quando não existe nenhum elemento que foi alcançado em T ele parte para onde? tudo para L então ele vai ser igual a V quando não existir elemento alcançável a partir do momento que existe uma caminhada e um par de Vs ele é alcançado ele vai partir para T aí L vai ter V menos 2 elementos certo? então portanto essa função potencial temporal ele é menor igual a 3 vezes o número de vértices porque esse 3 esse 3 você assuma se ele pertence a qualquer um daqueles daqueles subconjuntos dentro de L certo? ou seja ele é igual a 3 vezes N essa função temporal para qualquer Izinho pertencente entre T e tal observações quando um par alcançável U e U linha é formado ambos pertencem a T certo? porque ele é do conjunto terminal não são mais considerados candidatos a outros pares alcançáveis pois considera-se nesse trabalho que os pares sejam disjuntos certo? se U e U linha pertencem a T são removidos e colocados em L peraí portanto U e U linha pertencem a C são removidos e colocados em L com isso é preciso ver ao longo do tempo que o número de vértices restantes ele vai aumentando permitindo que valores potenciais maiores em etapas de tempo futuro ou seja se eu vou pegando esses tempos que não foram alcançados eu vou jogando tudo para L quer dizer que dentro de L do subconjunto dentro de L ele vai aumentando então eu consigo somar mais função potencial então essa função potencial vai aumentando certo? além disso a fim de aumentar o potencial em qualquer etapa esse trabalho deve ser capaz de encontrar vértices terminais que podem ser adicionados ao conjunto inicial de um vértice restante nessa etapa ok? portanto serve-se que a formação de um par também pode fazer com que o potencial diminua porque se eu estou lá em L e eu formo um par ele vai ter que sair de L e para T então a função potencial diminui visto que somos obrigados a remover o I e o I de todos os conjuntos residenciais quem são os conjuntos residenciais? são aqueles subconjuntos pertencentes a L aqueles Hzinho certo? aquele L0, L1 e L2 embora alguma diminuição no potencial seja inevitável porque sempre vai ter formação de pares dentro de L é importante garantir que a diminuição não seja muito grande em uma única etapa ou seja a gente tem que fazer possível para que que todos os elementos T que estão em L ele não seja alcançado somente uma etapa certo? se os conjuntos agora ele não fala como é que a gente faz para ele não ser alcançável né? porque a gente pode por exemplo fazer um algoritmo que ele faz a varredura e ele alcança tudo e ele não é etapa só né? se os conjuntos iniciais de muitos vértices restantes contiverem no mesmo terminal o mesmo terminal e esse terminal formar um par ele será removido de todos esses conjuntos iniciais possivelmente gerando uma grande queda no potencial ou seja eu estou lá com L0, L1 e L3 dentro de L certo? e U pertence a esses três conjuntos subconjuntos em L ok? porque lembre que esse Hzinho esse L0, L1 e L2 ele é formado a cada tempo que eu vou e observo o grafo temporal certo? a partir do momento que o L é alcançável ele deixa de existir todos esses conjuntos iniciais porque ele já é alcançável ele vai partir para T ele não vai mais existir em L certo? ele só vai existir em L e pode existir em L várias vezes por causa do tempo né? que é de observação mas a partir do momento que ele é alcançado ele deixa de existir ok? se esse tipo de comportamento ocorre com muita frequência pode acontecer de não sermos capazes de obter uma quantidade grande o suficiente de potencial no total e como resultado não seremos capazes de formar a quantidade necessária de pares alcançados certo? então hoje a gente vai ficar aqui nesse nessa parte né? essa última parte a gente não a gente não fez muitas ilustrações porque nesse artigo a gente não conseguiu visualizar muito como fazer isso eu tentei fazer a partir daquele conjunto de juntos mas depois para criar ele se tornou um pouco difícil por isso que eu passei a fazer somente a explicação teórica espero que vocês tenham conseguido a partir do momento que entenderam a parte inicial certo? quando a gente for continuar na próxima apresentação eu vou ver se eu consigo fazer essas figuras contendo esses conjuntos residenciais a gente consiga enxergar a ida e volta dos elementos de ter para ele ok? então pessoal por hoje é só muito obrigada beleza vou parar a gravação é isso eu tenho que ligar a câmera não foi? não interrompe na gravação então Obrigado.